Para as sogras! Senhor Comandante, ela é amorosa, tão charmosa, a minha sogra Senhor Comandante, ela é amorosa, tão charmosa, a minha sogra Há perigosas, há venenosas, a minha sogra é fabulosa Eu sou um genro rico, um dos meus maiores bens É ir à casa da sogra, encher o bandulho Quando ela rosna, não passa disso Pisca-me o olho e dá-me o sorriso Ela é um diamante, ela é amorosa, tão charmosa, a minha sogra Ela é um diamante, ela é amorosa, tão charmosa, a minha sogra Pinchinho, sogrinha! Vá! Só grandes músicas